É a dama genreira Eu cantei, porque meu bem não toco, não tô na copa Eu sei, cada história é uma, não tem história pra esse muro Meu bem, quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer, melhor sair do luto Procuro o que te dá prazer Meu bem, a cara triste é o espelho da alma Me dei, mas não sou louca de fora, meu bem, não, 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 agora Eu sei, quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer Melhor sair do luto, procuro o que te dá prazer Ai, mas quando é que você vai entrar na linha Fazer com que eu tô te dando linha Você vai entrar na minha Ai, mas quando é que você vai entrar na linha Fazer com que eu tô te dando linha Quando é que você vai entrar na linha Eu cantei, porque meu bem não toco, não tô na copa Eu sei, cada história é uma, não tem história pra esse muro Meu bem, quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer, melhor sair do luto Procuro o que te dá prazer Eu sei, a cara triste é o espelho da alma Me dei, mas não sou louca de fora, meu bem, não, 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 agora Eu sei, quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer, melhor sair do luto Procuro o que te dá prazer Ai, mas quando é que você vai entrar na linha Fazer com que eu tô te dando linha Quando é que você vai entrar na linha Ai, mas quando é que você vai entrar na linha Eu tô te dando dando linha Você vai entrar na linha Ah, ah, quando é que você vai entrar na linha Eu tô te dando linha Quando é que você vai entrar na linha Eu tô te dando linha Eu tô te dando linha E aí E aí Leleu 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 Lele Leleu 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 Maranha Vandelinda, Yerum Vandelei, Henrique Pipe, Vicente Espita, Viva Böckendt, Lilian Vieira, Totten von der Koevas, Heu era fain, no baile to sein, Thank you very well, and hey, let's find a weekend, no! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Eu cantei Eu cantei